Cada vez mais Então agora eu vou pegar esse pedacinho aqui da nossa live E nós vamos reagir ao novo trailer do novo Just Dance que está chegando Eu não estava trazendo vídeo no canal do Youtube Inclusive essa parte da live está indo para o Youtube Se você está aí acompanhando o Youtube Se você curtir e quiser mais vídeos Cara, me dá ideia e like se você gostar Deslike se você não gostar Vem acompanhar as nossas lives Porque é aqui neste canal Que a gente vai trazer reacts e coisas sobre Just Dance Eu não sei se eu vou continuar trazendo Normalmente, digo eu Eu vou abrir agora aqui o trailer que foi lançado há pouquinho tempo Do novo Just Dance E vamos reagir juntinhos Beleza? Achei que reagirou o meu vídeo Você sumiu, Noken? Galera, é o seguinte O jogo é Primeira parte da Songlist, né? Setlist eu ia falar Mas o correto é Songlist Estou reagindo em live Vocês vão poder ver a reação da galera da live aqui também Vocês que estão vendo pelo Youtube E eu vou botar até o chat na tela Porque está chegando Just Dance novo Finalmente Todo ano a gente tem um novo jogo da franquia Just Dance E estava ansioso Vamos lá Vamos com tudo Qualidade máxima, por favor Salve Asha Linter Que chegou aí com a gente, hein? Ó Já começamos aqui Caraca, muitas informações ao som de funk Da Megan Trainor É uma música que eu acertei Eu fiz a previsão No meu vídeo Sobre as músicas que chegariam ao Just Dance 2022 E eu acertei Funk da Megan Trainor É a primeira que eu acertei Last Friday Night está chegando também Inclusive eu amo funk Chara, Level Up Eu estava muito ansioso para a chegada dessa música Imagine Dragons, Believer E mais 40 novas músicas E essa música aqui que é China Eu realmente não a conheço Tá bom? Muita gente que está assistindo aí Pode ser Pode acabar conhecendo Aqui Vocês podem notar Você que é fã da franquia Just Dance Vai notar aqui uma coisa Junto comigo É a gameplay de Last Friday Night Música da Katy Perry E a gente pode notar alguns easter eggs Primeiro lugar a Colt de California Girls Segundo lugar a cut de I Kissed A Girl Também da Katy Perry No meio a Colt, a dançarina Da nova música que está chegando agora Last Friday Night Música conhecidíssima da Katy Perry Que completa 10 anos A música vai completar 10 anos E finalmente está chegando a franquia Aí a gente continuando olhando A gente tem a Colt de Dark Horse E mais uma que eu não reconheço Não deu pra ver Porque a outra estava na frente I miss the way you used to fuck Eu amo essa música Pra mim falta Megan no Just Dance Não interessa Podem botar todas Sempre vai faltar Megan Trainer pra mim no Just Dance E esse foi o anúncio Curtinho Just Dance 2022 está confirmado Nintendo Shop Nintendo Switch PS4 e PS5 Xbox Series X e Series S Xbox One E para Google Stadia Fiquem pasmos Que também está disponível para Google Stadia Você que me acompanhou pelo Youtube Eu vou continuar aqui em live A gente vai jogar Dark Souls hoje A partir de 3h30 3h20 ali Obrigado por ter acompanhado Se aproxei aqui nos comentários Like se gostou Deslike se não gostou E ó Beijinho do Dren Rau